Bom dia! Então é Natal, e o que você fez? E eu acordei com essa pergunta na cabeça hoje, e a minha best me mandou também uma imagem hoje, né, de Então é Natal, e o que você fez? A gente fez o que pôde, a gente fez o que deu. E quanto essa música da Simone, todo ano, traz pra gente uma reflexão, né, se a gente evoluiu, se a gente concretizou sonhos, se a gente tá trabalhando no lugar que a gente quer, que a gente sonha, se a gente tá no lugar que a gente gostaria de estar, e como esse ano essa música, ela é uma pressão injusta na nossa cabeça, injusta demais. Porque realmente a gente fez o que deu. Muitas de nós não conseguiu dormir direito o ano inteiro, mal dormiram, mas teve gente que mal dormiu. E como isso tudo é pra se parar pra pensar, né, na cobrança desse final de ano. Então, pra falar a verdade, pensando assim, escrevi uma carta pra Simone, eu diria, Simone, esse ano foi barra. A gente não só fez o que deu, como o que a gente fez também foi muito baseado no que a gente não podia fazer. Então, a gente reagindo aos sonhos, a gente desmarcou eventos, a gente desmarcou cursos, a gente cancelou eventos. Esse ano a gente lutou pra não viver em frustração, lutou pra se manter com força, energia, lutou pra se manter bem emocionalmente o ano praticamente todo. E, Simone, esse ano não foi só o Covid, não foi só a quarentena, o isolamento social. Esse ano também foram problemas políticos, que a gente acordava todo dia com a sensação de estar vivendo num mundo paralelo. Uma crise econômica, uma crise econômica com um estado político completamente aleatório, que desestabilizou não só as nossas vidas, como desestabilizou também as nossas decisões, o nosso estado emocional. Simone, esse ano, a gente teve que viver em estado de alerta, pra não morrer, pra cuidar dos nossos. A gente teve que desinfetar, compra por compra, item por item, do nosso... Meu despertador, só um minutinho. Aqui. Das nossas compras do mercado, item por item. A gente teve que... Se preocupar com a nossa roupa, que chegava da rua, nosso sapato. A gente teve que se preocupar com máscara, se a nossa máscara era suficiente. A gente teve que se preocupar se os nossos pais estavam dentro de casa ou não, se os nossos velhinhos estavam se cuidando ou não, e muitos dos velhinhos deram muito trabalho. Simônia, esse ano não foi fácil, não. Não foi fácil em nenhum aspecto, mas foi um ano de muito aprendizado pessoal, um ano de muito luto, por todos que se foram, por todos que estão internados, por todos que sofreram a internação, que conseguiram voltar, mas que ficaram com algumas sequelas. Nesse ano, a gente está de luto, porque a gente teve que fazer um Natal diferente. A gente está de luto porque a gente teve que abrir mão dos nossos planejamentos, dos nossos sonhos. É tanta dor, junto com esse estado de alerta e esse medo de morrer, medo que os nossos morram, que a gente fez o que deu mesmo, da melhor maneira possível. A gente ajudou quem a gente pôde, da maneira que a gente conseguia. Ontem mesmo eu estava falando como o Natal é uma época do ano em que as ONGs, as pessoas se mobilizam para fazer com que quem não tem família, quem tem problemas, quem mora na rua, quem não tem condição de ter um Natal em família, a gente sempre trabalha para que essas pessoas tenham um mínimo. E esse ano, todos nós estávamos na mesma situação emocional daquelas pessoas que a gente passou todos os anos antes de 2020 ajudando. E como foi difícil viver na pele, limitação de gente, limitação de abraço, limitação de carinho, limitação de força, como é difícil estar nessa situação. E ontem também falei da dor da solidão, que é uma dor que movimenta o ser humano de uma maneira que a gente nunca vai conseguir compreender, que leva o ser humano a fazer coisas boas e ruins esse ano, que é se encontrar, se aglomerar com pessoas que estão de quarentena aí desde março e que a gente nunca sabe com quem essas pessoas teve contato essa semana. Como é difícil não poder abraçar, como é difícil ter medo de outros seres humanos, né? Como é difícil estar andando na rua e ver outro ser humano e ter que atravessar a rua só por ser um ser humano e potenciar o foco. Mas essa é uma mensagem de Natal, no dia de Natal. E te trouxe essa realidade de tudo que a gente fez, né? O que a gente fez esse ano foi não fazer, foi desmarcar, foi adiar, foi sentir dor, frustração. E queria te lembrar que se você está ouvindo essa mensagem, a gente sobreviveu, hein? Que dentro disso tudo, a gente está emocionalmente abalado, desgastado, muitos de nós em luto, mas que esse luto, essa dor é de quem está vivo. E que a gente precisa muito viver esse privilégio de estar vivo. Se a gente olhar os números do nosso país, do planeta, dos países afetados. Se a gente olhar um pouco aí, as famílias mais próximas de nós, o quanto a gente está vivo hoje é um privilégio. O quanto comemorar o Natal você e o seu marido, a sua esposa, você e um filho, ou comemorar o Natal sozinho, na sua casa, o quanto é dolorido, é sofrido. Mas como é importante para te lembrar que é Natal, é nascimento de Cristo, e da palavra de Cristo, de amor, que Deus nos quer sorrindo, o quanto estar vivo é um privilégio hoje, um dos maiores privilégios. E se você pôde fazer um jantar ontem, você pôde, sei lá, tomar sua cervejinha, um vinho, e abraçar quem está na quarentena com você, que isso é um privilégio. Se a gente ficar focando que a gente não teve esse ano o Natal, que a gente queria ter, que a gente tem todos os anos, todo ano, ontem recebi uma mensagem, Silvia, todo ano eu passo o Natal com meus pais, eu acordei chorando hoje, é muito difícil. Seus pais estão vivos, você está viva, e geograficamente, vocês estão separados, mas está todo mundo vivo. Isso é um privilégio hoje. A gente não pode deixar de ser grata por estar vivo, por sentir esse privilégio de que, se a gente tem até problemas econômicos, financeiros, hoje, é porque a gente está vivo. Realmente, do lado de fora das nossas casas, tem um vírus matando pessoas. Aqui, do lado, aqui, na Inglaterra, tem um vírus, esse mesmo vírus já teve uma mutação. Estudos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, apontam que essa vacina que já está feita, ela serve para essa mutação também, então, se acalma. E que é muito, muito importante saber do privilégio, bom dia, Aline, do privilégio de estar vivo. Não se esquece desse privilégio hoje. Que todas as dores que a gente passou esse ano, e estar aqui agora, nesse momento, você está me ouvindo, nós estamos vivos. E esse é uma dádiva, um presente desse ano, para nós. Então, quero que, como eu já venho falando há algum tempo, que você foque sua energia no lugar certo. Se a gente colocar a nossa energia, a nossa dor, a nossa alegria, esse gastar energia, é um lugar de estar presente. Então, se você está presente, em que não passou o Natal, como você passou o ano passado, com a família, você está gastando uma energia exatamente no lugar errado. você está deixando de viver presencialmente. A energia é o prazer de estar vivo. De estar com a vacina já pronta. De poder pegar essa energia do Natal e transformar em poderoso, energético, aí, o nosso Red Bull. que a gente possa se renovar. Porque em setembro, a notícia da vacina ainda nem existia. Era um boato. A gente não sabia quando que a vacina ia acontecer e hoje, a gente já tem a vacina. A gente está esperando a data, a ordem, para que chegue a nossa vez de tomar a vacina e a gente comece a ficar imunizado, para que a nossa vida comece a ter novo ritmo. Eu te convido a mudar o foco da dor para o foco do privilégio. E que quem tiver força hoje pegar esse dia de hoje, de Natal, e transformar essa força em combustível para se manter na rotina, para se manter em isolamento, para se manter cumprindo o que tem que ser cumprido. Vai tomar a vacina, vai começar um processo de imunização, provavelmente vai ter a segunda dose da vacina e que o mundo em 2021 vai começar a ter novos ares. É um novo, novo. Sabe quando você começa um novo de novo, mais apaixonado pela sua vida, novos planos, novas realizações, novos projetos. Eu vou ficar por aqui, essa era a minha mensagem para hoje, que você foque a sua energia no potencial, único, prazer, na gratidão de estar viva. Um beijo para você, um excelente Natal, se reenergize muito hoje, muita luz no seu dia. Um beijo, fique bem. Obrigado.